A polícia argentina fez buscas na noite de segunda-feira no prédio em Buenos Aires, onde mora a ex-presidente Cristina Kirchner. Ela é investigada no escândalo de corrupção que respinga sobre sua gestão e de seu marido, o já morto ex-presidente Nestor Kirchner. O advogado classificou as buscas de circo porque ocorreram nos andares 1 e 4 que não são de Kirchner. Os dois apartamentos pertenciam a um homem de negócios próximo à família, detido em outro caso por suposta evasão. A polícia não entrou no apartamento da ex-presidente por causa do foro privilegiado como senadora. Cristina Kirchner pode ser condenada, mas não detida a menos que o Congresso retire sua imunidade. A residência do casal Kirchner é apontada como ponto de entrega de bolsas de dinheiro que grandes empresários argentinos supostamente deram em troca da concessão de obras públicas. A suspeita é parte do caso de suborno conhecido como Cadernos da Corrupção. Cristina foi ao tribunal na segunda-feira, mas se recusou a falar. Ela denunciou um complô político contra a esquerda na Argentina e em toda a América Latina.